Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de PLOT. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente hoje vai fazer aqui a limpeza do laboratório, beleza? Se você tá chegando aí, a gente já fez a gameplay número 1, número 2, eu fiz uma live aí completona mostrando todas as missões iniciais, extremamente importante você acompanhar. Eu vim aqui no laboratório, porém eu fiz a utilização da arma de fogo aqui, tá? Agora a gente vai estar utilizando aqui uma arma bem básica, tá? Vamos fazer a eliminação deles, vamos ver se vai ser possível, tá? Com essa arma aqui, eu fiz a evolução dela, tá galera? Coloquei uma estrela, eu devia até ver se dá para melhorar mais aqui, ó. É que as coisas ficaram na base, tá? Eu deveria ter melhorado um pouquinho mais. Conforme você vai evoluindo elas aí, ela vai ficando mais forte, tá? Vamos pegar aqui as recompensas tudo, ó. Essas amostras a gente troca depois com esse carinha aqui, tá? O Alenca. É muito importante, a gente tá trocando esses itens para estar ganhando recompensas. Vamos ver aqui um tiro fatal, 642, tá? Então a minha lança, ela tá muito poderosa, tá? Um trapa que a gente ganhou. Vamos fazer a eliminação desses zumbis aqui primeiro, depois a gente limpa os outros andares, tá vendo? Ó, muito facinho, tranquilo, tá? Pegamos mais um trapo aqui, vamos abrir esse outro local. Ganhinho zumbi? Ó, mano, que legal aqui esse laboratório, hein? E essa arminha aqui, ela tá forte, tá, galera? Tá bem legal aqui essa arma, tá forte. Pronto, uma amostra. Vamos abrir todo esse local aqui, tranca, a gente precisa pegar a senha ali, tá? Depois a gente pega, fazer a eliminação aqui desses indivíduos que estão por aqui, ok? E mais um aqui, mutante tipo A, eu acho que os bosses, o boss dali ele vai também na frente, né? Vamos aqui pegar as coisas dele. E é extremamente importante, porque essa caixa ali, ela viu uma premiação legal, tá? Ó, 4522 é a ceia, vamos colocar aqui. 4522, certo? E foi liberado, ó. Já tem o zumbizão aqui, a gente fez a eliminação dele. Pegar aqui as coisas do baú. Ok, isso aqui é extremamente importante pra gente poder tá, é... Arrumando aqui as armas, tá? Evoluindo as roupas, quer dizer, muito legal. Vamos abrir aqui, aqui eu acho que já vai tá o boss, mano, eu acho que o boss é nessa parte aqui. É bem pequenininho, né? Não é tão grande laboratório não, tá, galera? O boss ali, fiquei meio em choque quando eu vi ele a primeira vez. Não vou dizer assim, choque, né? Mas... Ele é sinistro a primeira vez que a gente se depara com ele, ainda mais em live, né? Vamos vir por aqui, ó. Ele vai tá bem de... Tante gigante. Olha isso aqui, ó. Ah, moleque! Toma! Olha o dano que a gente deu nele, galera. Toma! Tá pensando o que, meu brother? Toma! Nossa, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Prontinho, agora vamos abrir. Ó, ó um tanto! Oito! Cara, é muito legal isso daqui. Vamos já pegar isso, essas coisas daqui, tudo. Eita, tem um zumbi aqui caído, qualquer cita. Faz ideia, mano. Toma! Já era, vamos recolher os itens daqui. Ó, a motra é defectada! Tá vendo como é extremamente importante você tá limpando esse laboratório aqui? E esse é o primeiro andar, tá? Ele reseta, eu acho que em quatro horas ali, pelo que eu vi. Então não é um tempo tão grande, né? Vamos abrir essa porta aqui. E antes da gente fazer aquela missão que tá pedindo ali, do quarto andar, é interessante você vir farmar, tá? Pegar os itens primeiro, porque pra você evoluir a lança, eu vou tentar fazer lá só de lança, tá? Ver se a gente vai dar certo. Esse outro aqui, a gente nem usou a cor ainda, tá? Vamos baixar. E eu vou fazer o seguinte, vamos utilizar esse aqui, ó. Tá, 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 tá! Ah, moleque! Já era, véi! E a chefe, toma! Pronto, a motras biológicas. Ali, o que que tá? Ah, é uma besta, tá, galera? Nossa, aqui, galera, eu já não sei como é que eu vou fazer pra enfrentar ela, tá? Vamos abrir essas outras portas aqui. Ali já vai ser treta. Eu acho que eu não vou nem fazer a eliminação dela, tá? Vamos abrir essas outras portas aqui. Eita, olha aqui, ó. Toma! Vamos pegar as recompensas. A torreta eu vou deixar por último, mano. Já era. Eu ia ter usado a habilidade, né? Pegar aqui. Já era. Mais um baúzinho. Sucesso demais. Olha, galera. Olha isso aqui. Vamos pegar tudo. Certo? Olha o tanto de recompensa que a gente tá conseguindo neste pequeno local aqui, hein? Certo. Tem essa caixa aqui. Eita, lá. Que susto eu tomei. Parece que eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu sabia que ia ter um zumbi aqui. Prontinho. Prontinho. Olha essa recompensa. Muito bom. Vamos pegar aqui agora. Tapo. Olha o tamanho da... Será que dá pra gente vir? Com certeza não, né? Com certeza não. Ah, sim. Mas... A porta tá trancada pelo outro lado. É o seguinte, galera. Ela vai acertar a gente. Olha o tamanho disso daqui. Vamos, vamos, vamos tirar a conclusão agora. Pra ver se eu vou conseguir passar por ela. Pra pegar aquele baú ali com essa habilidade aqui. Vamos ver se ela dá muito dano, né? É até bom eu fazer isso. Porque eu tenho certeza que muitos estão nessa dúvida. Inclusive eu, né? Se o ponto de dano ela vai entregar ou se vai ser fatal. Nossa, mas o que é isso aqui? Um pneu traseiro? Eu não sei o que é isso aqui, não. Provavelmente a gente vai precisar... Eu vou levar isso aqui lá... Sei lá, vou levar pra base, mano. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Deixa eu guardar isso aqui. E vamos lá, tá, galera? Primeiro vamos abrir a... Será que ela vai alcançar a gente daqui? Tentar abrir essa porta aqui antes. Ok. Só que eu vou dar um ataque aqui de giroflex. Ah, garoto! Tá ligado, né? Que bagulho louco. Como é que já pegar esse bão? Provavelmente... Eu acho que dá pra gente pegar essa... Pega tudo. Já enchemos aqui. Trapo. Perfeito. E aqui tem mais um bis, né? Com certeza. Toma. Já era. Game over. A gente tá bem perto da torreta ali agora, hein? Será que ela vai acertar a gente daqui? Não sei. Será que tem alguma estratégia pra gente passar? E agora? Beleza. A torreta não viu a gente daqui. Opa. Listo. Vamos tentar passar. Ah! Para, mano! Eu tava em choque disso. Toma! Ah! Para! Eu tava em choque disso, mano. Não acredito. Muito fácil, tá, galera? Faz esse procedimento aqui. Não vai de frente, não. Não sei se de frente a coisa vai ser diferente. Agora foi. Agora deu pra clicar duas vezes? Que sério. Tava dando pra clicar duas vezes pra colocar o item. Acho que tava bugado, né? E agora aqui a gente pode tá trocando com ele o que a gente pegou, ó. É... Só dá pra gente trocar daqui a 10 horas. Mais uma caixa. Eu gravei um vídeo lá trocando. Vou trocar esse daqui, ó. Certo. A gente já ganhou as recompensas daqui, tá? 10 horas pra poder tá conseguindo aqui também. E aqui dá pra gente tá pegando a... A munição, né? Então, por enquanto aqui... É isso, tá, galera? Então, limpamos aqui o laboratório todinho. Muito fácil até, por sinal. Comenta aí se você tava em choque de limpar esse andar. Eu pensei que ia ser um pouquinho mais difícil. Só que tem os outros lugares aqui, né? Vamos ver aqui, ó. B2. Não dá pra subir pro B2. Talvez não esteja disponível ainda no jogo, tá? Então, conseguimos aqui as nossas primeiras recompensas do local. Se você gostou aí, galera, deixa o seu likezão aí pra fortalecer, tá? O conteúdo aí em CNTag para mais pessoas. Comentário também bem legal que eu vou te responder. Beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL